Vem cá, você quer saber tudo sobre a tabela verdade do C, então? Se a resposta for sim, continua nesse vídeo, fica até o final, que tu vai saber tudo o que você precisa. Eu sou o Renato, e esse aqui é um quadro do Matemática para Passar, que é o Quiz MPP. Nesse quiz, eu vou te mostrar tudo o que você precisa sobre a tabela verdade do C, então. Tabela verdade, um assunto que deixa muitos aí com medo, mas você vai ver que o que eu vou te falar, que você precisa saber, tu monta qualquer uma e sabe tudo de todas, beleza? Deixa eu mudar aqui, mudar aqui, olha só, é o seguinte, como é que é o Quiz MPP antes da gente começar? Deixa eu te explicar, como é que é o Quiz MPP? Toda segunda e quarta tem uma questão, na terça e na quinta tem a correção, e eu estou aqui para corrigir com vocês. E é questão mesmo, quiz uma questãozinha, olha só, você chega na prova, olha para isso e fala, se A e B são proposições simples falsas, então valor lógico de, meu Deus. Primeiro, se você nunca estudou, tu não consegue fazer isso na prova, e ó, as provas cobram isso direto. Segundo, se você estudou e não teve acesso a um método que é focado para interpretar e resolver as questões, você continua falando, meu Deus. E terceiro, se você faz parte do grupo dos 5% aqui do Matemática para Passar, você olha para isso e dá risada. Por quê? Olha só, no método MPP, nós temos a tríade do método MPP, e eu preciso te falar isso antes de a gente resolver, porque é exatamente o que eu vou fazer. O que é a tríade? São três técnicas simples para você interpretar, resolver, ter prática e destravar a sua aprovação. A primeira técnica é o método dos 50, que é onde você aprende a interpretar as questões. Mas, Renato, o que é método dos 50 e por que isso? Método dos 50, tu aprende a interpretar. E 50 por quê? Uma vez que você interpreta a questão, você já tem, no mínimo, 50% dela na mão. A segunda técnica é a técnica R, estudar, revisar e exercitar. Nela, você aprende a resolver. Por quê? Com o método dos 50, tu aprende a interpretar e agora tu precisa aprender a resolver. Técnica R, estudar, revisar e exercitar. A terceira técnica é a técnica 20-80. 20% na teoria e 80% no exercício. Que é o quê? Você aprende a interpretar e resolver. Para gabaritar, você precisa de quê? Da prática. E assim, você destrava a sua aprovação. Então, vamos lá. Vamos começar. Sempre que você for começar a resolver uma questão a partir de agora, você vai usar o método dos 50. E o que é o método dos 50? Repete em casa. Sublinhar para interpretar. Vem comigo. Se A e B são proposições simples falsas. A e B são proposições simples falsas. Ele falou que elas são falsas. Beleza? Então, o valor lógico de A ou B. Então, A e B serão... Meu Deus, o que é isso, Renato? Opa, eu já interpretei. Eu interpretei o quê? É eu vou ter que usar a tabela. Tabela verdade. Beleza? Por que eu vou ter que usar a tabela verdade? Porque toda vez que der as proposições simples e pedir o resultado, você tem que lembrar da tabela verdade. Aí, na técnica R, legal. Ah, mas isso daí não tem nada de novo? O meu cursinho do método arcaico me ensinou isso também. Mas ele não te ensinou o quê? Na técnica R, a gente te ensina o quê? Cara, para você resolver qualquer tabela verdade, você não precisa decorar a tabela verdade. Como fala, decora isso daqui. Você precisa, na real, saber a tabuada lógica dos conectivos. Aqui é que o jogo vira. Tá? Inclusive, no grupo dos 5%, nós te ensinamos a montar qualquer tabela em apenas 3 passos. Beleza? Agora, vamos lá. É... Simbora. Já sei o que tem que fazer, tabuada lógica. Agora, quais conectivos eu tenho ali? Ó, esse cara se chama OU. Deixa eu chegar mais para o canto. Eita, tá grande aqui, deixa eu diminuir. Esse cara é o conectivo OU. Esse cara aqui, ó. OU de junção, né? Esse cara aqui é o conectivo E. E esse cara aqui é o conectivo C, então. Tá bom? C, então. Coisa linda. E aí, você tem que saber, nessa questão, a tabuada do E, do O e do C, então. Como é que é a tabuada do O, galera? Tabuada do O, tudo F da F. Já vou te explicar o que é isso, tá? Tabuada do E, tudo V da V. Vou até sair daqui, tá? Vou até sair daqui e deixar só a tela, que aí não corre risco de eu ficar na frente, tá? Tudo V da V. Tabuada do C, então. Vera. Fischer. Né? O macetinho, para a gente saber. É falsa. Já vou te explicar o que é isso, tá bom? Tudo isso já vai fazer sentido. Já botei aqui o que você precisa, suas armas. E agora, vamos lá resolver. Agora, a gente vai separar aqui, ó. Olha, eu sei que A é falsa, sei que B é falsa, né? E eu quero achar o resultado de A ou B, então A e B, né? O que a gente faz aqui? Aqui a gente faz primeiro o parênteses, depois de dentro para fora, beleza? Aí, você provavelmente vai falar o quê? Ah, é o resultado. Por que eu falei? Saiba tudo sobre a tabuada, tabela verdade do C, então. Por quê? O resultado aqui, você faz o parênteses, o resultado vem no C, então. Então, teoricamente, você teria que montar a tabela. Mas, com o nosso método, a gente mostra que é a tabuada lógica que vai fazer você chegar no resultado. Por quê? É ela que gera o resultado. E como ele já deu que A é falso e B é falso, como você vai fazer? Primeira coisa, você vai fazer primeiro aqui o parênteses. O A é falso e o B é falso. Você vai botar assim. É assim que você vai fazer. O A é falso e o B é falso. Você vai botar isso. E aqui, você vai botar o resultado. Esse conectivo é o conectivo OU. E aí, você tem que saber a tabuada dele. A tabuada do OU diz o quê? Tudo F dá F. Ou seja, o OU só é falso quando tudo é falso. O OU, repete em casa. O OU só é falso quando tudo é falso. Aí, você vai olhar para cá, né? Reparou? Primeiro, você bota se é verdadeiro ou falso. Depois, você olha a tabuada para chegar no resultado. Aqui tem tudo falso? Tem. Então, o resultado aqui é falso. Maravilha. E agora, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. O A é falso e o B é falso. Como é que é a tabuada do E, galera? Agora, eu conectivo o E. Botei se é verdadeiro ou falso. Conectivo o E. Tudo V dá V. Opa, tem tudo V aqui, galera? O que quer dizer tudo V dá V? O E só é verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Caso contrário, é falso. Tem tudo verdadeiro aqui, galera? Não. Então, o resultado é falso. Choro bola? Acabou. Agora, o resultado final é no C, então, aqui. E aí, você tem que usar a tabuada do C, então. Você não precisa da tabela. Isso que você, ó, saiba tudo sobre a tabela verdade do C, então. O que é que tem que saber? Tu não precisa da tabela. Você precisa da tabuada lógica. Essa questão, por exemplo, não precisava montar a tabela toda. Imagina nessa questão você montar a tabela toda. Não precisa. Então, vamos lá. Como é que é a tabuada do C, então? Vera Fischer é falsa. Esse é o macete que a gente dá. Que diz que, tabuada do C, então, V com F dá F. Então, é Vera Fischer é falsa para decorar, né? Para você memorizar, treinar e arrebentar. Por que é que tu não decora? Tu vai fazer tanto que vai entrar no sangue. É que entra no sangue no método. Então, vamos lá. Galera, Vera Fischer, V e F. Tem a Vera Fischer aqui? Não. Se não tem a Vera Fischer, o resultado é verdadeiro. Simples assim. Sem quiri-quiri corococó. Qual é o gabarito? Letra C. Marca o V da vitória. E bora comemorar. Por quê? Toda pequena vitória a gente deve comemorar. Não só as grandes, né? E se você quer entrar no grupo dos 5% e ter o passo a passo aprofundado de tudo que eu te mostrei aqui, cara, você precisa vir para o nosso curso completo de raciocínio lógico para concursos. O que é que você vai ter nele? Você vai ter o módulo de matemática básica. Por quê? Você precisa ter a base para quando chegar a parte de sequências numéricas, tá? Então, módulo de matemática básica. Você vai ter o curso de raciocínio lógico completo. O suporte da dúvida do aluno. Não teve alguma dúvida? Você manda embaixo. Você vai ter um módulo de raciocínio analítico, 30 simulários de raciocínio lógico, um e-book com 173 questões. E hoje nós estamos chegando. Você vai ter um ano de acesso pelo preço de seis meses. Mas, Renato, quanto vai dar isso tudo? Galera, se você comprar tudo separado, mas muita coisa aqui não está, só está aqui no curso, não é vendido separadamente, por exemplo, ah, eu só quero tirar dúvida do aluno, só quero ter o suporte a tirar dúvida, não consegue. Você iria somar tudo isso aqui e o seu investimento, galera, para ter isso, seria de 1.065. Mas hoje nós estamos te dando um descontão, isso mesmo. Você não vai levar 1.000 reais e 65. Você vai levar por apenas 12 de R$33,82. Olha só, um pouco mais de 1 real por dia para você destravar o raciocínio lógico, tá? E ele te prepara para qualquer concurso que tenha raciocínio lógico. Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar a tua rota, o teu conteúdo, e a gente manda a tua rota de estudos personalizados de acordo com o curso. Então, para comprar é bem simples, você tem duas maneiras. O link está aqui na descrição, clica e compra, ou então, fala com a nossa equipe, manda um WhatsApp para o Júnior nesse número, tá? Manda mensagem assim, para o Júnior, no WhatsApp. Manda essa mensagem para o Júnior. Quero completo. Beleza? Quero completo. Manda essa mensagem para o Júnior no WhatsApp, 97029-9443. Quero completo, que ele vai tirar todas as suas dúvidas para você vir para o grupo dos 5%, o grupo de alunos do nosso site estão acertando 80% ou mais de qualquer prova de raciocínio lógico. E estão passando no concurso. Por quê? Uma vez que você destrava o raciocínio lógico, você passa no concurso, porque é ele que está travando. Show de bola? Então, galera, esse daqui foi mais um Quiz MPP. É um prazer estar aqui com você, que nos acompanha, e tudo é feito para você. Tamo junto, para cima dele. Já deixa o teu like aí, e vamos juntos rumo à sua aprovação e estabilidade. Um grande abraço, até a próxima. Valeu!